Música Hoje em nosso programa teremos a estreia com a participação mais que especial do professor e doutor Leonardo Viquet, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Defesa e Segurança da Universidade Federal de São Carlos. Seja bem-vindo ao programa. Com vocês, o Observatório de Defesa, no Defesa News. Música Música Saudações, Camões. Saudações, amigos do Defesa News. Me chamo Leonardo Viquet e estamos estreando o quadro Observatório da Defesa. Este será um quadro em que teremos sempre temas atuais relacionados à defesa e à segurança e explicados sobre uma ótica científica. Então, traremos sempre para vocês muito conteúdo ligado aos estudos estratégicos, ciências militares, estudos em defesa e segurança, relações internacionais e ciências políticas. Na coluna de hoje, vamos falar sobre a importância do KC-390 para o poder aéreo do Brasil e falaremos sobre o conceito de dissuasão. No dia 19 de outubro, o KC-390 Millennium recebeu da revista Aviation Week os prêmios Grand Laureate e Laureate Awards na categoria Melhor Novo Produto de Defesa. E a que se deve esse reconhecimento? O KC-390 Millennium, produzido pela Embraer, é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul e tem capacidade de realizar missões de transporte aéreo e logístico, reabastecimento em voo, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios em voo, entre muitas outras aplicações. Por sua robustez, ele pode transportar até 26 toneladas a uma velocidade máxima de 470 nós, que é mais ou menos cerca de 870 km por hora. Assim, o KC-390 Millennium é considerado a aeronave mais moderna de sua categoria, em especial por possuir um sistema de controle fly-by-wire, que é um sistema de controle por cabo elétrico com tecnologia integrada, que diminui a carga de trabalho da tripulação e aumenta a segurança de sua operação. E qual a importância para o Brasil de se investir na produção e aquisição de aeronaves do tipo? O gasto desse tipo de investimento se justifica? Sim, e é aí que surge o conceito que iremos analisar nesta edição do Observatório da Defesa, o conceito de dissuasão. A primeira diretriz da Estratégia Nacional de Defesa, documento mais importante para se compreender os pressupostos básicos do Brasil em relação à sua defesa, estabelece que sua primeira diretriz é dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres e nos limites das águas jurisdicionais brasileiras e lhes impedir o uso do espaço aéreo nacional. Mas o que significa dissuadir? Dissuadir quer dizer convencer alguém a mudar de ideia sobre algo. E quando falamos em defesa, dissuadir significa que demovemos qualquer ideia de ataque ou de ameaça às nossas riquezas, à nossa soberania e aos nossos cidadãos. Muito embora o Brasil seja conhecido por sua natureza pacífica, essa imagem que se forma do país pode passar a impressão de que não precisamos nos preocupar em defender nosso território e os nossos interesses. E é justamente por essas nossas tendências pacifistas que precisamos garantir que forças hostis não se animem a investir contra o Brasil. E a dissuadão é o elemento estratégico que é utilizado para não deixar dúvidas a possíveis oponentes de que nós temos os recursos necessários e a capacidade de combate para causar danos em quem tentar nos atacar. A dissuadão foi a base do comportamento das nações diretamente envolvidas na Guerra Fria. Com potência se armando e investindo em novas armas de maneira que desestimulassem qualquer tentativa de investida uma contra a outra. Quando o Brasil passa a investir, seja na pesquisa, no desenvolvimento, seja na construção de equipamentos com tecnologia de ponta que incrementem a sua defesa, ele passa um recado ao mundo de que, apesar de nossas tendências pacíficas, estamos preparados para preservar nossas fronteiras, nossos recursos e a soberania da nossa nação. Avisamos a possíveis adversários que é um grande risco para eles tentarem qualquer tipo de ataque contra nós. Até porque, dentro da estratégia, uma das regras mais básicas afirma que a defesa sempre tem vantagem em relação ao ataque. Logo, se nossa defesa é forte, mesmo um ataque consideravelmente forte pode ter grandes chances de não lograr êxito. Para compreender mais sobre o que é dissuasão e outros conceitos ligados à estratégia, eu vou deixar a recomendação de um livro do professor Colin Gray. O Colin Gray é um professor britânico de geopolítica e relações internacionais, e esse livro aqui é o Estratégia Moderna, que foi publicado no Brasil em português pela Biblia X, que é a nossa biblioteca do Exército. Nos próximos episódios, eu trarei mais conceitos e mais sugestões de leitura. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira entender melhor algum conceito, envie para a gente que responderemos nas próximas edições do Observatório da Defesa. Não deixe de se inscrever no canal do Defesa News para acompanhar os próximos programas, e não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima, pessoal! E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato.defesanews.tv.br Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Vamos levar a informação para quem fica. Vamos levar a receber. Vamos levar a receber. Because a nossa internacional mundial não de........... Obrigado.